Olá meus amigos do canal Moro Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Trago hoje aqui esse belíssimo relógio que é o Invicta Pro Driver Scuba Man Modelo 0074 Gente, é um relógio realmente fantástico, tá certo? Você pode perceber ali que no datador tem a lente, o Ciclope, né? Ele é o calibre VD53 de mecanismo a quartes, né? Vou deixar aqui mais uns detalhes pra vocês A coroa é unidirecional, tá certo? Ele tá cheio dos adesivos ainda com as proteções até chegar ao seu proprietário Lembrando que o relógio consta com a sua caixa Inclusive a flanelinha, certificado internacional, tá certo? Meus amigos, ele também consta com o seu manual, tá certo? Gostou desse relógio aqui, meus amigos? É só ver a descrição do vídeo que ali vai ter o contato com o David Para podermos falar a respeito de preços e condições Gente, esse relógio ele traz na sua tonalidade, inclusive do mostrador A tonalidade dourada, tá? Ele tem aqui um relógio de 24 horas à direita E ele tem o cronógrafo à esquerda e aqui embaixo Aqui embaixo é os segundos, tá? Funcionam os segundos do crono E aqui o minuteiro do crono, tá ok? Então aqui a gente aperta Ele vai disparar o cronômetro, tá certo? Ele tá funcionando ali embaixo Você pode perceber Eu dou stop Dou stop e ele faz o reset Tá certo? Aqui o relógio de 24 horas Olha só que lindo esse relógio Para acertarmos a hora desse lindo relógio aqui A gente tem dois estágios aqui na coroa Tá certo? Aqui nessa coroa Então a gente faz o primeiro puxado aqui Puxa De uma forma bem peculiar Ó, você sente que tem dois estágios E você acerta Aqui por exemplo, hoje é dia 16 E agora são 10 horas e 30 minutos Então a gente faz o acerto aqui do relógio Tá certo? Gostou desse relógio, meus amigos? É só deixar no canal aqui na descrição do vídeo Qualquer dúvida Inclusive vai ter o contato, o WhatsApp As nossas redes sociais Instagram também Do David Mora, ali da Mora Watch Para que você possa fazer um contato E com isso ter uma obtenção de preço aí Muito bacana Gente, esse relógio é muito bonito É um modelo 0074 Da linha Pro Driver Scuba Man Da Invicta Mora Watch assim Sempre ajudando você a entender melhor A descobrir a qualidade E ter orientações para belos relógios Mora Watch